Olá, tudo bem? Você já parou para pensar sobre a dúvida? Normalmente a gente ouve falar muito mal da dúvida, né? Não tenha dúvidas, não fique em dúvida. Quando a gente sente em dúvida, a gente se sente um pouco inseguro. Só que a dúvida, ela é, na verdade, muito importante. Nos vídeos anteriores, eu expliquei que você é formado por um código genético que tem inúmeros aspectos. E esse código pode ser expresso de maneira diferencial. Em cada momento da sua vida, você expressa um aspecto do seu código genético. Essa expressão diferencial é chamada epigenética. É um mecanismo que faz uma parte do seu DNA se inibir e uma parte da sua genética se expressar. Por isso é que você mesmo expressa um bebê, quando você era bebê, era o mesmo DNA. Quando você hoje em dia é o mesmo DNA. Quando você for um idoso, é o mesmo DNA. São todos aspectos da mesma pessoa. Você, bem, feliz e alegre, é o mesmo DNA. Você, zangado, irritado e pessimista, é o mesmo DNA. Você pode manifestar muitas coisas com o mesmo código. Você é muitos seres no mesmo código. Além disso, o mundo ao redor é super complexo, super multifacetado e muda o tempo todo. Por causa disso, existe uma grande atitude na vida, da qual eu falei no vídeo anterior chamado Como ter opiniões sem se tornar um fanático, que é uma atitude chamada pluralismo. No pluralismo, você admite que a realidade é multifacetada e você também é. Você pode expressar muita coisa à realidade também e que tudo tem muitos aspectos. Então, você abre a sua mente, quando tem uma opinião, mesmo que você tenha uma opinião, você lembra que a sua opinião é parcial. Ela é um lado da verdade. Ora, se isso é assim, e todo conhecimento científico indica que isso é assim, filosófico também, Como é que você não vai valorizar a dúvida? É a dúvida que te permite pensar em outros lados da realidade. É a dúvida que te permite ir além da sua opinião atual e aprender uma coisa nova. Ter uma nova ideia. Ouvir a opinião de uma pessoa. Quando você permite dizer, isso pode não ser assim. Como será isso? Como serão outros aspectos dessa realidade? Como serão outros pontos de vista? Será que isso é tudo? É essa dúvida saudável, positiva, que te permite aprender, crescer e não fechar a mente. Então, foi por causa da dúvida que tudo que você vive hoje de tecnológico, de moderno, de medicina, de transporte, de conhecimento, foi possível. A ciência que construiu o mundo moderno é toda baseada na dúvida positiva, na valorização da dúvida. Toda pesquisa científica começa com perguntas. Quando eu me reúno com meus alunos que estão aprendendo a ser pesquisadores, eu pergunto para eles qual é a pergunta do seu trabalho, qual é a pergunta, qual é a dúvida que a gente vai tentar esclarecer nesse trabalho. Se não for permitido dúvidas, não existe progresso. O progresso depende da dúvida. Agora, se você for olhar ao longo da história, houve um grande número de vezes em que pessoas fanáticas, com atitude fanática, fundamentalista, condenaram a dúvida. Os fanáticos não querem que você tenha dúvida. Eles dizem, não tenha dúvida. Acredite completamente. Tenha uma crença completa, fechada, total. Não permita dúvida. Todo líder fanático ou que tem interesse em dominar um grupo, toda pessoa que tem interesse em te dominar vai dizer para você não ter dúvidas, para você não buscar outra opinião, para você não buscar outra fonte de informação, que só aquela fonte de informação é verdadeira. Buscar outra fonte de informação seria prova de falta de confiança, falta de sinceridade. Isso é errado. A ciência, que avançou desde a Idade Média até hoje, permitindo essas maravilhas todas, é toda baseada justamente na permanente cultura, no cultivo da dúvida positiva. Qual é a dúvida positiva? Dúvida positiva é aquela que te permite aprender mais. Quando você está em dúvida, como é que você pode sair da dúvida? Estudando, procurando informação, procurando descobrir uma coisa nova. Essa é a dúvida positiva. Você diz assim, mas eu não gosto de ficar em dúvida. Claro, o momento da dúvida é um momento um pouco incerto, um pouco inseguro. Mas como é que você sai da dúvida? Buscando informação. Se você está em um relacionamento e está em dúvida, você precisa saber como o outro se sente, saber qual é o ponto de vista do outro, para você então tirar a dúvida sobre aquele relacionamento. Se você está no seu trabalho e você não está em dúvida sobre como se faz uma coisa, você então precisa buscar a informação de uma outra pessoa, como é que se faz aquilo, você vai aprender. Eu não estou falando aqui do tipo de dúvida que não leva a nada, que é a dúvida do relativismo, em que simplesmente considera que todas as alternativas são igualmente verdade, tudo vale, tudo pode, tudo é possível, e então isso não permite tomar decisão e não facilita o aprendizado. Estou me referindo à dúvida positiva, que não é à toa que ela existe na sua mente. Por que existe a possibilidade da sua mente ter dúvidas? E por que você tem tantas dúvidas a vida inteira? Dúvidas sobre como se comportar, dúvidas sobre aonde ir, que profissão adotar, assumir na carreira, dúvidas sociais, dúvidas de relacionamento, porque a dúvida é uma ferramenta importantíssima para a nossa mente tomar decisões. A decisão depende de ter havido uma dúvida antes, que motivou a busca de informação, e aí uma conclusão, e aí uma decisão. Existe, porém, um detalhe. Para um ambiente ser saudável, para um ambiente ser construtivo e produtivo, e ele poder progredir, se você está num ambiente produtivo, em que a dúvida vai levar ao conhecimento, é necessário haver respeito. Por quê? Todas as pessoas precisam ser respeitadas para que todas digam o seu ponto de vista, troquem informação, sintam-se livres para dar a sua opinião, sintam-se livres para tirar a sua dúvida, expor a sua dúvida, dizer as suas ideias, debater, para que possa haver progresso. O progresso depende do livre debate de ideias, entre pessoas que sabem uma coisa, outras sabem outra coisa, outras sabem outra coisa, elas conversam entre si, tiram suas dúvidas. Você está entendendo? Se houver um ambiente violento, um ambiente de agressão, um ambiente de desrespeito, em que os direitos das pessoas não sejam respeitados, as pessoas se inibem de dar a sua opinião, se inibem de trocar informação, se inibem de questionar positivamente, e as dúvidas não são sanadas, nem são colocadas. O ambiente de educação garante que as dúvidas vão ser valorizadas e vão ser expressas livremente. A dúvida anda junto com a avaliação. À medida que você tem dúvidas, você é levado a avaliar uma situação, buscando novas informações, fazendo novas avaliações. Aqui vai uma dica. Nesse debate, nessa troca de ideias, é importante você avaliar se o que a outra pessoa está dizendo faz sentido ou não, e comparar o que a pessoa está dizendo com a realidade, com os fatos. É a comparação com a realidade, que na ciência a gente chama a comparação empírica com a realidade, experimental, que você compara com a realidade, que vai permitir descartar uma informação como mais válida ou menos válida para aquela dúvida permitir avançar. Então, a dica é cultive uma cultura de dúvida positiva na sua vida, num ambiente de respeito e abertura, num ambiente de pluralismo, que permita troca de ideias, comparação com a realidade concreta, para você poder avançar na sua vida e tomar decisões mais firmes. Viva a dúvida! Um abraço, até a próxima! Um abraço, até a próxima!